Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Deise Coelho, psicóloga, e hoje eu tô aqui pra aproveitar a companhia de vocês pra gente assistir o segundo episódio de Boku no Hero. E me conta aí nos comentários, vocês já assistiram, são fãs de Boku no Hero, são umas das pessoas que indicaram o anime aqui pro canal, ou não, estão embarcando nessa jornada junto comigo agora. Me conta aí nos comentários o que vocês estão achando, beleza? E se vocês também estão super curiosos pra descobrir o que o All Might respondeu pro Deco, vamos lá, vamos descobrir o que vem por aí. Então vamos nessa. Ai que medo. Ele deu ruim ali. Ai, ele não tá olhando. Assim como você. Que decepção. Coitado. Ok. Bicho corre a de tarde. Pessoal, eu vou passar a abertura aqui. Vamos lá. O que aconteceu, né? O que? É um cheio, né? O que é isso? O que é isso? Isso é música O que é isso? O que é isso? Qual é o que é isso? O show todo Trocaram a pessoa Até o sorriso Igual assim Eu não posso acreditar nisso Tá vendo o que tem por trás Tem um sorriso destemido O que é isso? 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 É o que é isso? O peso, né, de ser um símbolo. Olha, ele é sincero. Admiti que tem medo. Pensa, eu vi que seu super-herói Fred Lester também tem medo. Não é isso, mas eu não posso dizer nada. A gente se lembra de ajudar a alguém, mas não tem medo de ser um policial. A gente não tem medo de ser um policial, mas isso também é uma tarefa de trabalho. Não é uma coisa que eu vejo que eu vejo. Nossa, que pesado O peso de falas de pessoas que a gente admira Nossa, pegou logo o outro Ai, gente, ele é nojinho Concordo com ele Porque ela fica nojenta, não me engula Todo mundo vai embora? Olha só Nossa, mas será que se juntar eles não dá por fazer nada? Nossa, mas será que se juntar? Frustrante, né? Sentir que errou nessas horas Não tem nada 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 Tratou O que é isso? Nem ele entende Tá dizendo ali não tem costume Eita Minhas pernas só com medo Culpa de viração Vontade de provar o contrário Desejo sonhar Vontade de provar o contrário A alma é te deu conta Mais fácil falar O que fazer tem hora Aí sim Toma Agora ele tem que correr e esconder É É É É É É É O que é que está acontecendo? O que é que é isso? Eu não acredito, eu não acredito Eu não acredito Deve estar muito bravo, foi salvo pelo amigo fraco. Eu queria te agradecer, mas a gente vai continuar com a entrevista. Se eu voltar, eu vou te dar uma mensagem na minha página. Seguro! Oh... Kacchan... Eu... 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 Que... Sim, até tu vai te ajudar. Sim, eu vou te ajudar. E eu te ajudarei? Eu... Eu não sei se você tem antes. Eu não sei se você tem antes. Eu não sei se você tem antes. Eu vou ter somente de ser um compromisso. Obrigado. Pô, mas eu não sei se você tem que fazer. Eu estou com um trabalho e... Eu estou falando um pouco de ser... Eu estou falando um pouco de ser... Sim, sim. Eu estou com alguém que não tem todas as pessoas. Eu estou falando de ser semelhante. O que é isso? Eu me lembro de fazer o que eu lembro do meu pai. Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Você também era assim. Não é, mãe. Achar seu jeito de se tornar um herói. Olha! Então, é louco! Então, pessoal. Bom, para começar, como assim ele murcha? Eu não esperava aquilo, vou ser sincera. E me deixe aí nos comentários. Vocês assustaram assim como eu a primeira vez que vocês viram um grande All Might murchando. E aí, muito legal, né? Uma das coisas que eu mais gostei no episódio inteiro foi como ele acabou se redimindo, vamos falar assim. Ele deu a opinião dele no primeiro momento para o Deco, falou que dificilmente ele seria um super-herói, né? Porque talvez não ser um policial, adequar o sonho ao que a realidade permite. E aí, no final, termina como exatamente o contrário. Ele finalmente realizando o sonho do Deco de ouvir de alguém que ele admira, que... Ele pode, ele pode sim se tornar um super-herói. E imagina tudo isso vindo exatamente do maior super-herói de todos. Pelo menos na cabeça dele ali, da pessoa que ele mais admirava, aquele que ele realmente desde pequenininho gostaria de ser igual. E aí, mais uma vez aqui, a gente chamar atenção para esse detalhe, né? O impacto que as nossas palavras, principalmente se saírem sem a gente pensar de verdade, podem gerar na vida de alguém. Então, cuidado, cuidado com o que vocês falam, porque a vida é tão doida, tanta coisa acontece e... De algum jeito, se acham caminhos, a gente descobre habilidades. Então, unir num sonho a uma dedicação, a um comprometimento para tentar fazer aquilo realidade, será que realmente é impossível? E como que a gente vai ter certeza disso sem antes tentar? Então, o Deco realmente precisava tentar. Lá na frente, se ele percebesse que não, ok, aí ele tenta um outro caminho. Mas, nesse primeiro momento, ele realmente precisava muito tentar. E aí, o quanto as emoções acabam mexendo com a gente, né? Porque qual foi a hora que ele ficou cabisbaixo, ele duvidou de si mesmo, a autoestima murchou. Igual o All Might, a autoconfiança também, né? Porque, de repente, foi como se colocassem uma pedra em tudo que ele tentava pensar diferente. De repente, não, agora realmente eu perdi a esperança. E aí, de repente, quando ele fica muito emocionado, quando vem tudo a flor da pele, porque ele vê lá o Bakugou em perigo, ele só se mexeu, ele só foi. E o interessante, né? Eu gostei muito do Kademi nas flores virando. E, de repente, ele só percebendo que tudo aquilo que ele prestou tanta atenção, nos mínimos detalhes, de algum jeito ele conseguiu colocar aquilo tudo em prática. Que me lembrou muito o Denk de Boruto naquela hora. Que ele usou suas outras habilidades, as outras coisas que ele sabia muito bem, pra tentar dar seu jeito, tendo que era possível naquele momento. E a frustração do Bakugou, de caramba, que que esse carinha fracassado com zero individualidade vem aqui falar isso pra mim? E o quanto isso mexeu com ele? A frustração, a decepção, a raiva, né? Que ele sentiu naquele momento. Então, assim, foi um episódio muito legal. Aumentou ainda mais as minhas expectativas sobre o anime. Vocês já tinham me falado que era bom, então eu acredito nisso. Mas eu saio aqui com o final desse segundo episódio com mais animação ainda. Mais expectativa ainda sobre o que pode vir. E aí é isso, galera. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Comenta aí o que vocês acharam. Se vocês também super ficaram surpreendidos, assim como eu, com o que acontece com a All Might, com o rumo que essa história toma. E fiquei feliz de ouvir o Deku falando ali. Foi assim que eu me tornei o melhor super-herói. Então quer dizer que, de algum jeito, isso tudo vai dar certo. Vamos descobrir agora como foi o processo pra tornar isso realidade. Já deixa aí seu like. Se não tá inscrito ainda no canal, já se inscreve aí. Aperta o sininho pra ter sempre as notificações e as novidades daqui, beleza? Um beijo imenso pra vocês e até a próxima. Tchau.